E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo novo pra vocês aqui, tá certo? E hoje eu tô indo lá nos Correios de Rocha Miranda. O que que acontece? Eu fiz umas compras pela internet e a princípio aqui na região onde eu moro, muitas das vezes é considerado como área de risco. Por conta disso eles não trazem a mercadoria. Resultando no que? Eu tenho que ir lá buscar essa mercadoria. Eu tô mostrando esse trajeto pra vocês, já tô dentro do ônibus, a caminho. Tá certo? Eu não quero agradecer a sua presença e participação. Peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal, não se esqueça de ativar o sino pra você ficar por dentro das novidades aqui. Tô sempre trazendo semanalmente. Tá certo? Estou dentro do ônibus já, a caminho como eu acabei de falar pra vocês. Chegando lá, vou mostrar pra vocês a fila, que vai estar possivelmente uma fila muito grande e o que eu comprei, vou estar mostrando pra vocês aí com mais detalhes, tá bom? Vamos pra cima, tamo junto e só acompanha. Estamos aqui dentro do ônibus, como eu falei pra vocês, ônibus da Flores. Passagem R$4,05. Estão passando aqui agora, nas imediações aqui, de Fazenda Botafogo, a Cari Fazenda Botafogo. Tá certo? Vou ficar mostrando muito aqui, porque o vidro ali tá bem suído e acaba que a qualidade da imagem pra vocês não vai ser aquela qualidade tão top. Aqui o esforço pra estar trazendo pra vocês. Tá bom, galera? Então vamos pra cima, um forte abraço. Só acompanha, galera. Nós já estamos já na rua, na Avenida Paixão Márcio do Terking e é chegando aqui nos Corrês. Estão mostrando pra vocês, valeu? Chegamos, olha a fila. Hoje tá um pouco menor do que, ó, naquele dia. Estão mostrando pra vocês aí. Cadê o motor? Acabamos de chegar aqui. Tem fila? Tem. Mas ela não é tão grande quanto no dia anterior. Vou estar mostrando pra vocês aí. Se liga. É a Corrês. Tem fila. Aquele dia tava lá atrás, hoje já tá mais aqui na frente. Então, chegar na minha vida, eu vou estar mostrando pra vocês aí. Filma, trazendo as informações aí. Geralmente aqui no Corrê, galera, de Rochmendor é sempre muito cheio. Por quê? Né? No Google, vou até ver se eu coloco aqui na tela pra vocês. Diz que o Corrê aqui abre, se não me engano, acho que é de manhã. Só que, de fato, ele só abre aí no período da tarde. De uma às quatro. Então, tendo só o único horário, vai ficar muito cheio. E justamente, hoje, graças a Deus, não tá tão cheio assim. Tá cheio? Tem gente? Tem. Mas, já vi bem, uma coisa bem pior aqui. Então, se você aqui da região, já veio buscar alguma mercadoria aqui neste Corrês, acompanha meu canal, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião a respeito. Porque tem que ter muita paciência pra vir buscar alguma coisa aqui, galera. Se você não tiver paciência, você não consegue vir tirar a sua mercadoria aqui. Não, infelizmente. Tá certo? Deixa o like aí, se inscreve no canal e seu comentário aqui embaixo. Caso você tenha se estressado, eu tenho ficado muito tempo nessa fila esperando aí. Valeu? Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera, o caminhão vem pra te carregar e carregar também. Bom, galera, acabei de pegar até então as mercadorias aqui que chegou pelos Correios. Demorou cerca aí de uma hora e meia, quase duas horas. E se liga como que tá a fila ainda. Olha, a fila tá muito grande. E isso porque fecha quatro horas. E a fila continua muito grande. Então é aquilo, totalmente insatisfeito com o serviço que os Correios têm oferecido. Principalmente nessa região aqui. Pra você que me acompanha, que já veio tirar a mercadoria aqui, sabe o quão ruim é. Eu não tô reclamando aqui pra me vitimizar, não. Não tenho o costume de ficar reclamando. Mas de fato, quando o serviço não é tão bom, infelizmente em ti, eu pelo menos reclamo. Tá certo? Então deixa aí seu like. Compartilha esse vídeo com outro amigo. Tá certo? E deixa aí nos comentários aí também a sua insatisfação. Vamos registrar, vamos compartilhar. Pra que esse vídeo aqui chegue até a mais pessoas. Chegue no Correio. Então indo agora pra casa. Vou mostrar pra vocês quando eu chegar em casa o que foi que eu comprei. Tá certo? E vamos pra cima, galera. Quase uma hora e meia aí esperando pra tirar duas mercadorias. E que da outra vez que eu tinha vindo aqui, eu até gravei, só que eu não postei esse vídeo. Acabou que constava no aplicativo que tinha chego. Mas aqui ainda não tinha chego. Aí eu vim aqui no sábado. Hoje que eu tô gravando esse vídeo é segunda-feira. Ou melhor, terça-feira. Aí eu vim aqui pra retirar e conseguir. Graças a Deus. Tá certo? Tamo junto, deixa o like aí. E deixa o seu comentário também. Vamos pra cima. Bom, galera. Acabei de chegar em casa. Graças a Deus os dois produtos já estão aqui dentro desse pacote. Eu conferi. Tá certo? Caso você queira saber do que se trata, do que produto se trata. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição. Você clica lá. Acesse esse canal. Que é justamente o canal onde eu faço alguns vídeos de reviews. De produtos que eu compro. Tá certo? Quero agradecer a todos que acompanharam e assistiram até aqui. Deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Não se esquece aí de ativar o sino pra ficar por dentro das novidades. Já vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Valeu. Falou. E... Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos. Obrigado.